Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que a casa caiu para alguns empreendedores E é importante você saber disso porque notícia ruim chega rápido Minha avó já diz isso aí há muito tempo E notícia boa ninguém fica sabendo Ou você fica sabendo das pessoas como aquela senhora que quando a escola estava pegando fogo Ela entrou na escola sem nenhuma proteção e decidiu salvar as crianças Se não me falha a memória foram 35 crianças e ela deu a sua vida para salvar os pequeninos Então notícia boa meu amigo, dificilmente você vai ficar ouvindo Mas eu quero alertar você sobre duas coisas Primeiro que você é aquilo que você consome Cristo dizia que os nossos olhos são as lamparinas da alma São as lamparinas do mundo Se você direcionar os seus olhos para destruição em massa Você será destruição em massa Então é importante você mudar a sua conduta Se você quiser vencer até o final desse jogo chamado vida E hoje eu vou falar para você sobre empreendedorismo E a casa caiu aí para a Hotmart Brincadeiras à parte, tá? Mas é importante que você entenda E eu vou deixar aqui um WhatsApp na descrição Vou deixar um WhatsApp aparecendo aqui para você Para você aprender o que de fato é empreendedorismo Porque todo mundo agora quer se tornar afiliado da Hotmart Todo mundo agora quer vender curso E todo mundo agora quer virar trader Como se o mercado online ele operasse apenas com três categorias E aqui nós estamos excluindo OLX Nós estamos excluindo o Mercado Livre E agora o mais novo concorrente do Mercado Livre Shopee Nós estamos excluindo o Dropshipping Nós estamos excluindo todo o Marketplace Que você trabalha com a Amazon Com o Livraria Saraiva Então hoje simplesmente as pessoas só sabem olhar os olhos Para o mercado de afiliado Agora deixa eu te fazer uma pergunta Você que quer ser empreendedor O que acontece se todo mundo for navegar nas mesmas águas? O que acontece se de repente 1% da população brasileira Nós estamos falando aqui pelo menos de 300 mil pessoas E tem mais do que isso Estiverem navegando em cursos online Afiliados do eTrader O que acontece? Acontece que o mercado vai ficar hiper saturado Assim como a advocacia Você dá um tiro na árvore e cai mil advogados Você dá um tiro na árvore e cai mil engenheiros Assim também é no mercado digital Sabe por quê? Porque as pessoas só sabem fazer as mesmas coisas E se eu te dissesse que o mercado físico A taxa de sucesso é pelo menos 100 vezes maior do que a digital Você acreditaria que é muito mais fácil você estruturar Um mercadinho simples na sua residência Um delivery de sanduíche, de espetinho E fazer isso dar certo Do que se tornar afiliado da Hotmart, Monetize, Eduz e qualquer outra plataforma Sabe por que não te contam isso? Porque simplesmente os vendedores de curso querem o seu dinheiro E aí eles vão dizer pra você que só existe um único modelo de mercado Que é justamente o que eles vendem E as promessas são sempre assim Do zero, do absoluto zero Até o fim do curso Em um mês Você vai estar ganhando aí Por volta de 20 a 30 mil reais São promessas, promessas, promessas E não são só os vendedores de curso O mercado de trader também O que dizer da IG Option Então simplesmente muitas pessoas acreditam Que existe uma fórmula mágica pro empreendedorismo Só que as pessoas quando caem na realidade Elas acabam desistindo Elas não suportam a realidade Porque simplesmente esses cursos de ganho dinheiro Promessas De você começar um negócio do absoluto zero São cursos fajutos Que não deveriam estar no mercado Porque simplesmente São duas características Que ninguém te ensina, meu amigo Você não encontra esse conteúdo no YouTube Não encontra esse conteúdo no Google Sabe por quê? Porque eles aprendem Eles praticam em cima de você E eles não te ensinam Porque o interessante pra eles É que você seja sempre um eterno aluno de cursos online Então eu vou explicar pra você Qual foi a minha trajetória como empreendedor E como que eu trabalho hoje em dia Porque muitas pessoas acreditam Que eu sou apenas o dono do Compra Qualificada E que simplesmente eu vendo o curso Como Vencer Todas Mas as pessoas não conhecem os meus trabalhos Não conhecem os sites que eu gerencio Não conhecem os outros canais no YouTube que eu tenho Não conhecem todas as séries de trabalho Que eu venho falando aí dentro do curso Os pilares que você precisa ter na sua vida Se você quer trabalhar no mercado físico Ou no mercado digital Sempre vai ter dois pilares na sua vida Anúncios e vendas Você pode tentar fazer o que você quiser, meu amigo Abrir uma empresa de marmita Um negocinho de marmita Mesmo que seja clandestino Brincadeiras, tá? Hoje é permitido você trabalhar sem meio O governo já aprovou sobre isso Mas mesmo que você abra um negocinho na sua casa Mesmo que você estruture o negócio online Ninguém vai te ensinar verdadeiramente a anunciar Eu já falei disso aqui no YouTube Você entra no YouTube e coloca assim Como anunciar no Google AdWords E aí tem uma menininha pomposa Um rapaz pomposo Que simplesmente ensina a anunciar um real clique Eles fazem exatamente aquilo que eles não praticam Porque o que eles ensinam dá prejuízo E prejuízo grande pra qualquer pessoa Então simplesmente Você não vai ver vídeos no YouTube Ensinando a anunciar verdadeiramente Porque eles não querem que você saiba E o mais importante além de anúncios Vendas Saber fazer fechamento de vendas Você não vê vídeos desse no YouTube Pra você ser empreendedor, meu amigo Você não precisa da Hotmart Você não precisa de cursos De promessas pra ficar rico Pra você ser empreendedor Você precisa de dois Dois pilares Anúncios e vendas Se você for craque em anúncios Você leva o público até a sua proposta Agora se você não souber fechar vendas Não importa o que você faça Sempre vai dar errado É preciso saber anunciar E hoje o anúncio Não é aqueles DVDs antigos Com frases pra vender Não é simplesmente usar roupinhas pomposas Porque o que o brasileiro odeia É vendedor Então não é como você vendia no passado Em 2010, 2015 Hoje é preciso gerar valor Hoje é preciso trabalhar com funil de vendas Hoje é preciso trabalhar com outras propostas Propostas de geração de valor Apresentar pra pessoa Uma outra vertente do seu produto Por que ela compraria de você Então são dois pilares Até pra você que trabalha com carreira Você que é engenheiro Como é que você vai se candidatar a uma vaga Pagando duas, três vezes mais Se você não sabe vender o seu peixe Como é que você vai conseguir migrar pra outro país Se você não sabe aonde estão as oportunidades E você encontra elas É sempre anunciando Inclusive no LinkedIn tem como anunciar E inclusive tem como você anunciar Em quase todas as plataformas Tá? É importante que você entenda isso Anúncio e vendas é pra pessoa física E pra CNPJ também Então os cursos de hoje em dia São meras propostas Propostas essas Que eu no passado Em 2014 Em 2015 Sabe quanto que eu gastei com esses cursos? Pra você fazer ideia Se você for comprar um carro hoje Você for comprar hoje um Celta Um Celta 2010 2011 Tá por volta de quanto hoje? Uns 12 mil reais Um Uno hoje Por mais ou menos aí 2010, 2011 Uns 12 mil reais Um Ecosport hoje Que você quer comprar 2012, 2013 Uns 25 mil reais Talvez um Lancer GT mais antigo Uns 30 mil reais Sabe quanto que eu gastei De dinheiro com esses caras Que falavam promessas E não funcionava? Mais de que 35 mil reais Em 2014 e 2015 Investia nesses cursos De promessas E vou poupar nomes E simplesmente não davam resultado Sabe por que não davam? Porque eles praticavam uma coisa E ensinavam pra você outra Praticavam uma coisa E o rebanho fazia outra E aí eu aprendi Que o caminho do empreendedorismo Não depende de quem Vem de curso Você tem que ir pelo caminho No oposto E aí foi quebrando a cara Quebrando a cara Quebrando a cara Que eu aprendi duas coisas Que eu precisava Me especializar em anúncios Eu precisava correr atrás Em anúncios Porque ali que estava O meu cliente E aí eu comecei a fazer cursos Dentro do Google Com certificados do Google Comecei a correr atrás Depois de cursos do Google Foi procurar empresas sérias Empresas que estão no mercado Há mais do que 10, 15, 20 anos Que começaram com anúncios De rádio, de televisão E hoje trabalham com a internet Que são especialistas Comecei a fazer o curso Verdadeiro dessas pessoas Aprendi sobre Google AdWords E depois que eu aprendi Comecei a correr atrás De vendas E comecei infelizmente Com aqueles DVDs Vendas 2000, venda 3000, venda Meteoro Nada disso funciona Porque hoje o que funciona É neuromarketing É persuasão É a ciência por trás das vendas É a geração de valor Então também quebrei a cara em vendas Até eu descobrir Como eu devo vender Para o meu prospect Então comecei a me especializar Correr atrás Em palestras Até eu aprender a anunciar E a vender E aí a minha trajetória Não começa no YouTube Com o canal Humberto Voltos Para quem me conhece aqui Sabe que eu dei palestras No Brasil inteiro Como persuasão Trabalhei dando palestras Dava consultoria de vendas Pessoal do Rio Grande do Sul Com certeza conhece Um curso que ensina você A parar de fumar Pois é Essa mentoria eu fiz O produto também Para poder parar de fumar Então assim Várias e várias trajetórias Só que o que é importante Eu dizer para você Que eu acho que você ainda não aprendeu É que o empreendedorismo Ele é diferente Meu amigo Eu que sou empreendedor Já tem mais ou menos aí Quase 10 anos Que eu sou empreendedor E somente Com o meu trabalho Do Como Vencer Todas O meu trabalho Do método NDP Neurociência Para Desenvolvimento Pessoal NVN Neurociência Para Vendas e Negócios Que já tem mais de 7 anos Me condicionou A aprender o que? Que onde tem muitas pessoas Empreendendo É ali que eu não vou estar Então você tem que parar Com essas promessas Você que quer empreender Que quer correr atrás Fazer acontecer na sua vida Você tem que parar De ficar acreditando Em promessas Parar de ficar acreditando Não arrasta para cima Fiquei rico Ganhei 30 mil reais Arrasta para cima Arrasta para cima É outro Não vou nem dizer O que eu queria dizer aqui Então simplesmente O empreendedorismo Ele é totalmente diferente Você começa trabalhando No fundo de garagem Porque o governo Permite isso Até mil e novecentos reais Por mês Não sei quando Você vai estar Vendo esse vídeo E depois que você tiver Com uma certa constância E você ultrapassar isso Você pula para o MEI E depois que você tiver Uma certa constância Você ultrapassar O limite do MEI Você pula para o Simples Nacional E aí você vai formalizando Aquele seu negócio São etapas Começa no fundo de garagem Passa para o MEI Que é um grande avanço E depois lá na frente Você vira um Simples Nacional Que gira em torno De até 300 a 400 mil reais Por mês Então é um processo Gradativo de empreendedorismo Tá Um processo Ardo Um processo difícil Onde você vai muito errar E muito aprender Mas vai mais errar Do que aprender Mas quando você acertar O acerto vai compensar Porque o fator escalonamento É a única coisa Que te fere O mercado físico Do digital Que me mostra Que o mercado digital É muito melhor Do que o físico Porque o físico O mercado físico Ele é muito mais fácil De você fazer acontecer Você monta um delivery Na sua casa Gasta um pouquinho De dinheiro no Facebook Você consegue ter cliente Você começa a vender Alguma coisa Na rua No semáforo Você consegue Já ter um retorno Agora o mercado digital Tem uma coisa Que nenhum mercado físico Tem Fator escalonamento Se você descobrir Que aquele modelo De negócio Que você fez Deu resultado Através de anúncios Você pode simplesmente Multiplicar isso Se eu gastei 20 reais E consegui lucrar 200 Agora eu vou gastar 200 E vou lucrar 4 ou 5 mil Agora eu gasto 4 ou 5 mil Vou lucrar 50 mil Agora eu gasto 50 mil Eu vou lucrar 500 mil Então simplesmente O fator escalonamento Só está disponível No mercado digital E esse é o fator Que eu gosto muito De trabalhar Então as pessoas Pensam o seguinte O mercado digital É sempre a mesma coisa E eu queria mostrar Para você Inclusive eu estou até Gravando aqui Para você Um dos modelos De negócios digitais Que eu trabalho Uma das coisas Que eu mais gosto De trabalhar Banco de dados E HPMN Sim Por que banco de dados? Porque eu tenho Vários sites Se eu não souber Otimizar O banco de dados Se eu não souber Configurar o meu painel WHM Se eu não souber Trabalhar com o servidor Que eu tenho Eu vou encarecer O meu custo O meu custo mensal De 2, 3 mil reais No meu caso Não é o seu caso São duas realidades Diferentes Pode me custar Até 10, 15 mil reais Então simplesmente Eu trabalho Com banco de dados Eu consigo reduzir O custo Inclusive essa resolução De solução de problema Eu também faço A venda internacional Agora tem uma outra coisa Que eu acho interessante Para você poder aprender Porque enquanto uns Vendem cursos Como afiliado Enquanto uns Vendem promessas De trader Existe um mercado Que você não conhece Que é o business to business E o business to see Para pessoas também E eu vou explicar Isso para você Vamos lá Esse aqui é um projeto Que eu criei Para mostrar Para as pessoas No YouTube Que mesmo em 2020 Mesmo depois De todos os problemas Do encerramento Das empresas Os caras querendo soldar As portas das empresas Em São Paulo Mesmo depois De vários problemas Você ainda consegue Prosperar no Brasil Nesse mar de lama Que é o Brasil Porque essa é a pura E singela realidade Então por exemplo Aqui Nós temos Um site Que eu venho construindo Com você Aqui no YouTube Do absoluto zero Eu venho mostrar Para você Que como que é fácil Trabalhar com site E que qualquer pessoa Consegue trabalhar Com sites Mas não O site Não é o modelo Definitivo De negócio Cara Só no mercado digital Deve ter mais ou menos Uns 10 mil modelos Diferentes Desde revisor De texto Desde consultoria De programador De banco de dados De Python Desde marketplace Tem muitas variedades Você que precisa Encontrar Aquilo que serve Melhor para você Não é Aquilo que você gosta Mas sim Aquilo que dá Resultados Tá bom Então por exemplo Aqui nós estamos Aqui no Zap Ideias É um site Onde eu uso O mecanismo Do Google Para poder Tracionar As pessoas Eu uso Uma linguagem De programação Chamada HPML5 Que me proporciona A trabalhar Com o Google De parceiro Então por exemplo Aqui eu tenho Um Zap Ideias E no Zap Ideias Eu estou trabalhando Com várias coisas Uma das coisas Que eu trabalho É com SEO Tá Quando você pesquisa Uma coisa no Google Na grande maioria Das vezes Você pode ser Que você caia No meu site E aí Eu lucro De duas maneiras Duas maneiras Simples aqui A primeira Anúncios Tá Apesar de não estar Aparecendo aqui Para você Porque simplesmente Eu trabalho com o Google Então pode ser Que tenha um anúncio Do Google Aqui Ou do Tabola Ou de outro Mecanismo De anúncio São vários Não se limite Só ao Google Apesar do Google Na minha visão Ser o melhor Mas tem outros Tabola Dá sim Tem pessoas Trocando o Google Por Tabola Eu gosto do Google Então simplesmente Eu trabalho com anúncios A pessoa vai lá Ela tem interesse Por exemplo De procurar assim Frases para status No Google Por exemplo Essa busca Frase para status Tem mais ou menos 200 mil Pesquisas No Brasil Por mês Isso significa Que tem 2 mil 2 milhões E 400 mil Buscas Por ano Somente na frase Por exemplo Frases para status Isso Uma busca Se você souber Criar um mecanismo De SEO Tracionado Você leva esse público Para o seu site Não é do dia Para a noite Nada Que é empreendedorismo Digital É do dia Para a noite É muito mais fácil O negócio físico Dar lucro Em uma semana Duas semanas Um mês Do que o negócio O negócio digital Dá lucro Em uma semana Duas semanas Um mês O mercado digital Ele é muito fácil De escalonar Mas ele é muito difícil De conquistar Então demora Mercado digital demora Para você ser qualificado No Google Demora Para você cumprir As métricas Do Google Do Bing Do Yandex Que é do Yahoo Entre outros Daquele Do Badoo também Você precisa demorar Um certo tempo Você tem que criar Um hiper artigo Tracionado Mas aí eles inventam Cada tipo de nome Tracionado é porque As pessoas vão começar A recomendar O seu artigo De tão bom Que ele é Então simplesmente Tem essa maneira Que eu trabalho aqui Com SEO E através do SEO Por exemplo A pessoa clica aqui Frases de reflexão Vou pegar até a frase De reflexão Para você poder entender Aqui E aí eu ofereço Um conteúdo De exímio Para a pessoa Um conteúdo Que não é fácil De ser encontrado E quantas pessoas Fazem mais do mesmo Eu ofereço Diferencial Eu não preciso Ser o peixe grande Mas eu preciso Ser o diferencial E aí simplesmente Eu vou lá Ofereço para a pessoa Uma frase de status Para poder usar Óbvio que eu Angarejo Nessa frase O meu site Mostra para a pessoa Que existe um outro Trabalho por trás E também Eu tenho os anúncios Aqui Nessa parte branca Que você está vendo Aqui Isso aqui é anúncio E isso aqui também É anúncio Então por exemplo A pessoa só quer Ela só quer Colocar uma frase de status Ela não tem interesse Em acompanhar o meu trabalho Mas ela chegou no meu site Por algum propósito E ela não decide Me acompanhar Pelo menos Essa pessoa que visitou O meu site Porque isso gera custos Quando você Mais pessoas Tendo seu site Mais caro Fica o seu servidor A sua maneira De operacional Você precisa anunciar E o custo Por clique No Google AdWords É maior do que No YouTube Meu amigo Não é a mesma proporção Então simplesmente Aqui a pessoa Vai lá assistir E ela já Já assiste Aqui um Dois anúncios Essa é uma maneira De negócio Uma Dentro Desse contexto aqui Outra coisa Eu tenho um anúncio Eu tenho um banner Aqui Falando para as pessoas Que eu tenho uma loja Dentro nela Foi lá Foi pesquisar as frases E aqui eu estou dizendo Para a pessoa Que tem cursos online Até 80% De desconto E aí Ela vai aonde Na minha loja De cursos Caso ela queira Qualificação profissional Caso ela queira Alguma competência Para trabalhar No mercado pago Ou simplesmente Que ela queira Ser empreendedora Tem a minha loja Tem a minha loja De cursos Então aqui tem Um simples Não muito agressivo Uma simples linha No meu site Que a pessoa Pode clicar E comprar Um dos meus cursos Então simplesmente Isso aqui já é o meu segundo Modelo de negócio Dentro do meu site Tá bom Só para você poder entender Isso aqui é um dos sites Que eu trabalho Então aqui eu tenho também Outra coisa Que é o Business to see Ads para pessoa física Onde eu ofereço Alguns tipos de serviço Por exemplo Quem está começando Um mercado Empreendedor E já atinou Que precisa anunciar Mas não faz ideia Como anunciar Por exemplo A pessoa Ela está trabalhando Ela já vai mudar Para o MEI Mas ela simplesmente Não sabe como Potencializar a empresa dela Começar a formalizar a empresa Eu tenho esse serviço Que eu freto aqui Para pessoa física Para CPF E caso Seja Como eu trabalhava Desde 2014 Assim Alguma empresa Ah eu tenho uma empresa Que já está tantos anos Só que eu trabalho Por exemplo Só na região Da grande BH E eu preciso expandir isso Para Minas Gerais Ou simplesmente Para o Brasil Como é que eu faço Esse processo de expansão Ou simplesmente Como é que eu faço Para criar um site Às vezes você tem uma empresa Que deu certo Aí você comprou o domínio Fez um site meia boca E você viu o potencial no site Como é que eu faço Para migrar a minha empresa Para o online business Como é que eu faço Então essa mentoria Essa consultoria Eu também presto Que é business To business Com contrato Com uma série de coisas Que é empresa Para empresa Por isso Ele é muito mais caro Que para pessoa física Tá bom É um dos serviços Então aqui eu tenho Serviço De CNPJ Para CNPJ No site Eu tenho aqui De CNPJ Para CPF Eu tenho uma loja De cursos Eu tenho um anúncio Do Google Só aqui Só aqui Sem contar no futuro Do YouTube Mas o YouTube Eu não compro Eu prefiro muito mais O lado profissional O YouTube Se você colocar muito anúncio Ninguém assiste E se você não colocar Nenhum anúncio O YouTube não divulga Então simplesmente O YouTube Eu prefiro Como uma plataforma Intermediária Apenas para divulgar O meu negócio Inclusive eu gosto Muito do YouTube Para anunciar Então aqui Só nos sites Apideias Eu tenho quatro modelos De negócios Constantes Um único site E eu poderia Olha que sacada de mestre Caso você seja programador Eu poderia trocar Aqui Por exemplo Você está aqui Frases de reflexão Eu poderia trocar aqui De cursos online Para o WhatsApp E futuramente Eu vou fazer isso Então por exemplo De cada mil pessoas Que entraram no meu site Eu poderia criar Um call to action Uma chamada Para a ação Para que essas pessoas Vissem um certo Número de WhatsApp Ou o link de WhatsApp E entrassem em contato Com o WhatsApp De vendas De cursos Ou de outro tipo De trabalho Que eu estaria prestando Então meu amigo A desculpa Para dar errado Na sua vida É porque você De duas uma Ou porque você Se segue a manada Você acha que empreendedorismo É ser afiliado É ser produtor Ou ser trader Você segue a manada E só Vai te ferrar Não estou aqui Para te fazer feliz Ou simplesmente Porque você Não consegue entender Que a coisa é muito Mais ampla Então olha só O que você tem que entender Isso aqui é um modelo De negócio É um site Mas suponha que Por exemplo No Brasil Suponha que em 2021 O custo por servidor Cresça Vou dar um exemplo Porque empreendedorismo É isso meu amigo Hoje você monta uma coisa Daqui a dois Três meses Pode ser que não Funcione E exija mudanças O empreendedor Ele tem o que? Um jet ski Ele consegue fazer A mudança rápida Agora As grandes empresas São navios carguidos São consolidados Difíceis de serem derrubados Mas não conseguem Fazerem mudanças Por exemplo Para você Dando um exemplo TikTok hoje É uma rede Social Que mais cresce Disparado Com uma boa taxa De entregabilidade Que poderia ser usado Para o mercado profissional E muitas pessoas Estão usando isso Sabe para quê? Corretor de imóveis E advocacia Então simplesmente Até para uma empresa Entrar no TikTok Demora Demora Para ser consolidada E aí As cartas São distribuídas Na mesa Então o que eu quero Que você entenda até aqui O empreendedorismo Ele pode ser físico Ele pode ser digital O mercado físico Ele é muito mais fácil De sucesso Começou a trabalhar Com roupa Estampa de roupa Com marmita Com delivery De espetinho De comida É muito mais fácil De dar lucro Óbvio que vai exigir Anúncio e vendas Então o mercado físico É muito mais fácil O mercado digital É muito mais difícil De você ter resultado Não é o contrário Não se iluda Só que o mercado digital Tem um fator escalonamento Se você está trabalhando Com delivery E você quer duplicar A quantidade de entregas Vai exigir Que você aluga Um galpão Compra um outro Um outro fogão industrial Que você contrate Mais uma pessoa E aí Os custos operacionais Não pagam a sua mudança E aí Sabe o que acontece? Você não consegue crescer Você cresce gradativamente A pessoa que trabalha com delivery Ela trabalha até 3, 4, 5 horas da manhã A pessoa acaba se estressando muito Porque ela não consegue dar o próximo passo Porque o próximo passo é muito caro Então essa é a diferença do mercado digital Mas o mercado físico é muito mais próspero Nunca se esqueça O mercado físico tem muito mais taxa de sucesso Do que o mercado digital Agora o mercado digital Se estiver crescendo De repente o seu site Está hiper lotado de clientes Querendo comprar E o servidor te manda a mensagem Olha Você está usando muito servidor Você contratou apenas o servidor X Está usando 10X Se você não mudar o seu plano Vai ser caído Aí você vai lá Liga para o servidor Aumente o seu servidor Do dia para a noite Em menos de 24 horas Você faz essa mudança Ou Dependendo da situação Em 3 dias E aí o mercado digital Está dando certo Escalona Gasta R$200 com anúncio Deu certo Vou gastar R$2000 É muito mais prático Do que o mercado físico Só que é muito mais difícil E as pessoas não sabem sobre isso Então esse é um conceito Que eu queria explicar para você Aqui é só os updeias Meu amigo Somente os updeias Tem outros projetos Que eu trabalho também Que eu acho importante Que você entenda Agora você acha que eu vou Dar um exemplo para você Ficar expondo Toda a minha linha de trabalho Todos os meus sites As minhas prestações de serviço Você acha que eu vou ficar Me expondo aqui no YouTube Não Por quê? Por causa de olho gordo De pessoas desejando meu mal Pessoas querendo meu mal Meu amigo É muito simples O YouTube é uma terra sem lei As pessoas podem falar mal de você E não cumprir nenhuma pena jurídica Ainda E por pouco tempo Então simplesmente Você que quer ser empreendedor Não compartilhe o seu sucesso Com ninguém Aprenda desde cedo Empreendedor Trabalha Calado Escute bem Empreendedor Trabalha Calado Por quê? Porque calado você prospera Você quando tem uma ideia Que chega a arrepiar o seu corpo Porque você sabe que aquela ideia pode dar certo Você tem que deixar a boca fechada Por quê? Para que ninguém roube a sua energia A ideia Dificilmente alguém vai roubar Dificilmente alguém vai executar Mas as pessoas fracassam na vida E elas não permitem que você tenha sucesso Então você monta um negócio E sabe o que vai acontecer? Se você prosperar O teu vizinho Os teus familiares Vão falar que você está envolvido com uma série de problemas Que você tirou a sorte grande E que todo o esforço que você fez Não valeu de nada Que simplesmente você ganhou na loteria Então as pessoas sempre vão sugar a sua energia Isso se der certo Porque se não der certo As pessoas vão fazer o pior para você Vão falar que aquilo ali não dá certo Vão te desmotivar Então essa é a importância de trabalhar Sem contar para ninguém Quanto mais você conta o seu projeto para alguém Ah, estou contando para um amigo meu O cara não está mil Ele me adora Adora nada, meu amigo Adora nada O dia que você estiver passando necessidade De bater na porta do seu amigo Ele não vai te ajudar E mesmo que ele ajude Vai te dar uma vez, duas, três E ó, fim de papo Então você tem que entender Que amigo é Jesus Tá Os homens são colegas Colegas E é até colega Até certo ponto Tá Até certo ponto Ninguém bota a mão no fogo por você Agora teve um aí Que botou Que foi crucificado E torturado por você Para que você tivesse direito à vida Tá Esse é meu Deus Então escuta com atenção Para você poder entender Não dá Para você compartilhar O seu O seu foco O seu objetivo Não dá para você compartilhar A sua vida com as pessoas Pare de compartilhar A sua vida com as pessoas Porque as pessoas Não querem prosperar As pessoas Elas são assim, meu amigo Eu já cansei De escutar sobre isso A pessoa chega para mim assim E fala assim Isso, tá Pessoas próximas Fala comigo assim Ó Sabe de uma coisa? Vou começar a vender curso Para esses trouxas aí, tá Deve ser muito fácil vender curso Só que as pessoas não entendem Isso são pessoas, tá Só que as pessoas não entendem Que você demorou sete anos Que você foi no Google Que você estudou Que você gastou dinheiro Que você correu atrás Que você tem uma experiência Que você virou noite Então simplesmente Dependendo do seu negócio As pessoas sempre vão te jogar para baixo E se você prosperar Elas vão falar que você é caloteiro Porque as pessoas são assim As pessoas não querem prosperar As pessoas, meu amigo As pessoas simplesmente Elas acreditam que empreendedorismo É uma coisa Jogo do bicho Jogatina Minas Cap Isso em Minas Gerais Mas deve ter outros Outros sorteios aí Nas regiões E Mega Sena É isso que as pessoas aprendem Ou namorar e casar Com algum milionário Nascer rico É isso que as pessoas Entendem como riqueza Porque a escola Programou Essas pessoas parecerem Formigas operárias E quem nasceu Formiga operária Dificilmente vai ser empreendedor Quem é empreendedor E está no lugar De formiga operária Está inconformado Com a situação E tenta mudar Porque nunca foi Formiga operária Então essa pessoa Sempre vai querer mudança Vai querer mudar Mesmo que ela trabalhe Que ela seja um profissional Nota mil Ela nunca vai estar conformada Com aquela situação Porque ela sabe Que ela tem um potencial Muito maior E essas pessoas Que eu tento mostrar para você Que você pode ser uma delas E você com certeza É uma delas Porque se você está me assistindo Já passou meia hora de vídeo Você está nesse vídeo aqui Meu amigo Você é empreendedor Escreve aí Eu sou alfa Escreve aqui nos comentários Ninguém vai entender Sabe por que ninguém vai entender? Porque as pessoas Elas chegam aqui no YouTube Assistem em 2, 3 minutos Falam assim Ah Vamos embora Vamos assistir Felipe Neto E Anderson Nunes Agora você que é persistente Que você falou Não, realmente eu quero saber Essa verdade Para eu tomar uma direção Escreva aqui nos comentários Eu sou alfa As pessoas não vão saber o porquê Mas você saberá o porquê Você é alfa Então escuta com atenção O empreendedorismo Ele abre portas Mas a primeira porta Que você precisa Destrancar É do teu potencial Da tua mente Você precisa ter Uma autodisciplina Para você começar A empreender com sucesso Então o seu caminho De empreendedorismo Eu quero te ensinar aqui E olha aqui Se eu não quiser comprar De um curso Não, tá meu amigo Se você quiser comprar Algum curso Compre curso do Google AdWords De anúncio Compre curso Por exemplo De vendas Inclusive eu freto Esse serviço Para as pessoas Mas você que escolhe Vai lá no Google Pega o frete De serviço do Google Com alguma empresa Que faz de anúncio E também de vendas Porque os dois Pilares do sucesso Que me fizeram empreender Que fazem qualquer negócio Dar certo É anúncio e vendas Quando você vê um cara Ganhando 50 mil reais Por mês Vendendo curso de afiliado O cara está injetando Dinheiro em anúncio Ele sabe como anunciar E ali é 50% de sucesso Não é o curso dele Que te faz ficar rico É você aprender A anunciar Como ele E também Depois que você Aprender a anunciar Você aprender a vender Como ele Aprender a anunciar Aprender a vender Meu amigo Você pode vender Gelo para Esquimó Que você vai conseguir Tá bom Então esse é o tesouro Que eu passo para você Esse é o tesouro Que eu passo para você O tesouro que eu queria ter Há 4, 5, 6, 7 anos atrás O tesouro que eu queria ter Logo no começo Que eu estava migrando Para empreendedorismo digital Que eu comecei a comprar cursos Que não deram certo Em minha vida Eu queria que tivesse um vídeo Me falando a real Para eu não torrar O meu dinheiro Com essas coisas Para eu aprender A anunciar E para eu aprender a vender Porque se eu tivesse feito isso Eu tinha poupado o dinheiro E usado isso Como esse fator Escalonamento Da minha vida Então Você que quer ser empreendedor Seja no mercado físico Ou no mercado digital Nunca Nunca se esqueça O que eu vou te dizer Nunca Repita Repita de novo Eu quero que você repita No cérebro Nunca esquecer E agora você vai repetir Verbalmente Porque a palavra tem poder Nunca esquecer Repita que eu vou esperar Estou esperando você repetir Não fique com vergonha Nunca esquecer O que faz Uma empresa Qualquer porcaria Dar certo Qualquer Literalmente Qualquer porcaria Porque nós vemos porcarias Dando certo no Brasil É anúncios E vendas Domine Os anúncios E domine as vendas Saiba como anunciar E depois que o cliente Chegou até você Saiba como vender Anúncios E vendas Se você dominar isso Meu amigo Ninguém segura O seu potencial Bom Bom Vou ficando por aqui Sou Humberto Volts E se você quiser Conhecer o meu trabalho Com certeza Ao longo desse vídeo Você viu que tem um WhatsApp aqui Te encontro Lá Forte abraço Tchau 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 Tchau